Oi pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje vou ensinar para vocês como fazer um açuqueiro galera o mini açuqueiro este aqui ó ficou muito bonito galera ficou muito top né é mais uma peça aí para fazer um joguinho nas panelinhas depois só eu vou tá fazendo a bandejinha para fazer o kit chá né então galera aqui tem um açuqueiro ficou muito lindo müssen né a coleccione que eu que eu fiz ó e tem a tampinha também né que ficou muito legal agora ficou muito top né o que eu quero né fica encaixado aqui ó bom então pessoal agora vamos para o passo passo de como fazer o açuqueiro então galera eu usei aqui o spray né eu vou tá usando aqui eu vou tá usando aqui apenas a é a tampinha do spray né depois que você acaba a tinta de dentro fica só o frasco né aí vamos tá reciclando a tampinha né aí depois do spray eu vou tá usando aqui essa parte aqui ó primeiro eu vou tá encerrando aqui ó beleza depois que eu ser rápido só eu vou tá cortando com a tesourinha aqui né tá cortando com a tesourinha aqui assim ó né beleza aí galera vai ficar desse tipo aqui ó eu não deixei o ponto aqui para já para editar mais um vídeo né agora aqui pessoal eu dou uma lixada mais ó eu lixei aqui né abaixei mais para poder encaixar a tampinha e eu fiz isso aqui com a minha amiga retífico né que me ajudou muito vou mostrar para vocês aí como eu lixei aqui ó agora pessoal eu vou tá deixando aqui ó tá deixando aqui com a minha vida retifica né essa pele aqui ó vou tá lixando até baixar um pouco né já todos os esporna vou tá colocando aqui essa tal bem aqui ó beleza a não para segurar ela e aperta uma coisinha né para não ficar muito fácil então agora aqui eu vou tá lixando beleza você usa uma luva você também um óculos colocar aqui na verdade quatro agora pessoal depois que você fazer esse processo né você pega o lixo e tira os esporos ó essa daqui eu já passei a lixo aqui ó já tinha passado já tinha passado a lixo aqui galera vai encaixar aqui ó você tem que usar galera a tampinha do mesmo estreia né para poder para poder fazer encaixe bem ó galera o açuqueiro galera tem mais um modelo de fazer né esse aqui é o primeiro que eu tô fazendo então pessoal essa golinha vai ficar aqui assim ó tem caixa aqui ó e encaixa perfeito aqui ó né encaixa perfeito agora eu vou tá pegando dois lá que da latinha né que já separei aqui né dois lá que da latinha então pessoal aqui é o seguinte se vocês quiser parafusar aqui né fica legal mas eu não vou parafusar eu vou apenas tá colando eu vou cortar aqui assim é é o seguinte pessoal vocês pegam uma lima beleza vou pegar que a linha aqui galera você aqui você faz mais uma aqui ó vou mostrar para vocês que como eu fiz aqui ó o lixar assim ó e para ficar fiado beleza vai ficar tipo assim eu já fiz né tá pegando aqui uma agulha beleza vocês vão estar aqui assim ó e essas pontinhas galera é não vai ficar com esporte dentro beleza ela vai ficar para cima e além de ficar para cima pessoal vai ficar encaixado aqui ó depois você usa uma cintura epóxi a opção agora vocês vão encaixar aqui assim ó né a olhadinha para dar certo a opção agora o arquivo que eu levo vocês tira daqui e agora eu vou apertar né vocês corta essas pontinhas aqui pronto mas aqui tem que ficar por aqui ó né tem que achar aqui ó vou botar corta uma pedaça aqui ó ó ó e é só ó ó e aí o que é certo o que é só que já tá pronto né por aí você só regula assim ó e depois deste processo galera vocês vão colar aqui ó Beleza Então pessoal, aqui tem o duro epóxi Agora eu vou estar colocando Dois azezinhas Coloque na azeinha aqui Só um pouquinho Beleza Para não ficar me parecendo muito Só um pouquinho mesmo Para finalizar, vamos estar pegando um pouquinho de massinha Vamos estar colocando aqui em cima Cuidado para não ficar muito melado Só uma massinha aqui um pouquinho Então pessoal, já está pronto O açuqueiro E fica desse tipo aqui Beleza Agora eu vou estar pegando aqui uma miçanga Parafuso Com porca E vou estar pegando o fundo da latinha Galera, aqui eu já tirei Vocês vão tirar essa parte aqui Vocês vão estar parando aqui Bem paradinho Para nós poder fazer a tampinha As vezes galera, tem tampinha que encaixa bem Então pessoal, agora vamos estar fazendo aqui a azeinha Vou estar pegando aqui a tampinha Aqui eu marco No meio Para não ficar torto A tampinha de rexona Aqui vocês furam Aí vocês pegam lima Aqui eu vou estar usando aqui um parafuso Uma porca Uma miçanga Vou fazer aqui um parafuso Muito fácil de fazer Aqui a tampinha Olha Olha Agora nós vamos fazer o encaixe da Da colherzinha Então vamos fazer aqui assim Bem prático Deixa eu ver aqui se encaixa Então pessoal, vai ficar desse tipo aqui Né Vocês fazem aí para ficar bem certinho Agora vou estar pegando a lima Está tendo que se expor aqui Agora vamos ver se dá certo aqui A colherzinha Está no ponto de pitap Está aí Vai ficar desse tipo aqui Né O mini açuqueiro É Para acompanhar aí O kit cafezinho Né Também para acompanhar O joguinho da panelinha Né Os kits da panelinha É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Né Esse foi mais um tutorial Né Foi mais um grande tutorial Né De como fazer Um açuqueiro Né O mini açuqueiro E depois pessoal Eu vou ensinar para vocês Como fazer A colherzinha Né Vou ensinar para vocês Como fazer a colherzinha Que ficou bem top Fiz essa aqui também Né De plástico Ficou legal também Né No próximo vídeo Eu vou estar ensinando para vocês Como fazer a colherzinha Beleza É isso aí galera Valeu Muito obrigado a cada um de vocês